Música Qual que é o prazer de vir numa festa como essa de fim de ano? Nossa, maravilhoso, né? Aqui é um momento assim, pra deixar todo o estresse e se divertir bastante A gente gosta, é um lugar bom pra passar o dia, se divertir E é tudo familiar Adoro vir aqui Música A 12ª festa de confraternização de final de ano Os químicos lutam muito, mas também gostam de festa As crianças, as esposas, os cônjuges em geral E esse ano em especial nós estamos inaugurando aqui O uso dos químicos desse espaço muito especial Que é a Arena Cefol Uma parceria que nós fizemos E que nós vamos poder fazer assembleias, formações, festas E essa conquista é sua Trabalhador e trabalhadora química que tem consciência E é sindicalizado e ajuda a construir esse projeto Que une luta, cultura, lazer e formação O que você achou do novo espaço, essa Arena Cefol? Um espaço muito bom, gostei muito Bem estruturado A segurança tá boa Ficou bem maravilhoso, bem estruturado Deu uma outra cara pro clube É muito bom pra gente vir aqui com a família Se divertir agora E apreciar os shows A gente tá vendo no meio político muito complicado E vai ser importante a gente se unir na verdade Como o nosso lema do sindicato Químicos unificados, todos juntos A gente junto, a gente vai conseguir ter uma força O nosso sindicato vem brigando pela gente Pela campanha salarial Já tem, não só de hoje Já tem um tempo que eles vêm brigando E devagarzinho a gente vai conseguir O resultado vai chegar E é isso aqui, a gente precisa disso São os ataques do governo O ataque da patronal E aí esses ataques afetam diretamente os direitos dos trabalhadores Mais importante é que nós estamos confraternizando aqui Porque nós trabalhamos o ano inteiro E afinal nós merecemos lazer e diversão Gostei da piscina, achei a piscina bem legal Tá aqui a minha esposa E amigos Um que trabalhou comigo e o resto é primo Indico, quem quiser vir, pode vir que é muito bom Eu gosto bastante Porque sempre tem a família, a gente brinca Fica à vontade E a sorte no bingo, vai tentar? Com certeza, já comprei Eu quero levar aquela moto, né? Tá na torcida Graças a Deus, gente Olha, é de verdade mesmo Eu acreditei até o final Vim aqui na festa A última festa do ano aqui, entendeu? E deu tudo certo Eu fechei o ano com chave de ouro Moto Zera, entendeu? Queria parabenizar o pessoal dos químicos unificados Aqui é o lugar, gente Lugar de familiar, lugar de se divertir E não tem lugar melhor do que aqui Um bom final de ano Feliz 2017 Muita saúde, muita energia e muita luta Um feliz ano novo e um feliz 2017 Feliz ano novo!